Música Johan Ramos da Silva, de 18 anos, que era conhecido como Playboy, foi executado a tiros no centro da capital amazonense. O crime aconteceu por volta das 7h30 da noite desta quinta-feira, nesta parte da rua José Clemente, bem atrás do Teatro Amazonas. Lá dentro, no momento, era realizada uma apresentação da Orquestra Amazonas Filarmônica. Aqui fora, quem cantou foi a bala. O Johan não resistiu à música fatal. Momentos depois do crime, a esposa dele chegou no local e o desespero tomou conta. Por que me deram esse com meu marido? Por que? Por que? Johan já tinha passagem pela polícia. Ele estava solto só havia três meses. Foram três tiros, que é munição 9mm, que é uma munição de uso restrito de forças de polícia. Criminosos desceram de moto e alvejaram ele aqui com três tiros na cabeça mesmo, a queima-roupa, e depois se evadiram. Tem uma série de câmeras aqui na localidade que a gente já está conseguindo ver algumas imagens para chegar aos autores. O homem seria quem comandava a venda de drogas ali pelas redondezas. A gente escolheu aqui que ele é tipo um líder aqui nessa área, aqui na parte de venda de drogas. Então ele liderava aqui pessoas que ficam repassando drogas, principalmente nos bares aqui da Lobo da Almada, nesses inferninhos aí. Então ele foi executado em virtude dessa guerra aí que a polícia já está, junto com a Secretaria de Segurança, já estão monitorando e fazendo de tudo aí para a gente tentar evitar aí essa quantidade de mortes que estão acontecendo. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. E os crimes não pararam por aí. A música da morte ecoou aqui para a Rua Lobo da Almada, a menos de 500 metros do primeiro assassinato. Desta vez, a vítima conhecida como Karina. Ela vendia carne na chapa e ainda chegou a ser socorrida pelo SAMU. Mas não resistiu e também morreu. O crime aconteceu poucos minutos depois do assassinato de Johan e com características parecidas. Mas ainda não é possível dizer se os autores são os mesmos. A gente não sabe se tem ligação ou se é coincidência da proximidade do local e também da proximidade do horário. Mas não é comum ter esse tipo de crime em tão pouco tempo, intervalo de tempo. Mas é prematuro afirmar alguma coisa. Mesmo porque nós não temos informação de que essa vítima, ao contrário da outra, teria envolvimento com o tráfico. Por volta de meia-noite, Karina morreu no hospital e pronto-socorro João Lúcio. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar os dois casos. E aí